O que virou a chave para mim foi simplesmente o fato de que eu utilizei o que eu tinha da melhor forma possível. Eu não tinha as melhores condições para conseguir desenvolver, não acordei um dia nenhum. Eu nem acordei um dia. O que eu fiz? Eu fui atrás de aproveitar melhor aquela situação. Já que eu tinha que pegar um instrumento emprestado, e eu sabia que era pouco tempo que eu ia ter acesso a ele, quando eu tivesse o acordeão emprestado eu ia treinar demais. Quando eu tivesse a oportunidade de assistir pessoas melhores que eu estou tocando, eu ia prestar atenção demais. Se eu pudesse participar, eu ia participar com as minhas limitações sempre. A gente tem que começar antes de estar pronto. Isso ajuda muito, esse processo. E o que aconteceu foi que eu comecei a prestar muita atenção e eu comecei a criar um repertório de soluções para aqueles problemas que eu vinha enfrentando com a tal da digitação, com os vícios, com as músicas sujas, com o ritmo errado, com a sequência dos acordes errados. Olha só que coisa interessante. E aí eu comecei a ver as pessoas executando melhor que eu, comecei a ver que elas faziam alguma coisa diferente e começava a gravar isso na minha cabeça. Tem gente que não tem essa facilidade. Então grava em celular mesmo. Hoje em dia, não é desculpa não. Pega o teu telefone e grava. Eu na época não tinha. Então eu simplesmente assistia e ficava simplesmente gravando como se tivesse um hack aqui. Alguém está tocando, eu começava a olhar e só parava de olhar quando terminava. Porque a grande maioria do que eu tinha visto ali, eu ia conseguir, pelo menos, treinar em casa. E aí, chegava em casa, quando eu tinha o acordeon disponível, eu pegava aquilo que eu tinha gravado, voltava no tempo ali, às vezes tinha que demorar um pouquinho, tá? Porque, enfim, a memória às vezes acontece, né? Você estava com o instrumento, fechava os olhos e começava a procurar, procurar aquela música. Não quer dizer que eu vou conseguir 100%. Eu tinha isso na cabeça. Não quer dizer que eu vou conseguir 100%. Mas eu vou tentar evoluir um pouco, porque daqui a pouco isso que eu comecei, que eu consegui captar só assistindo, sem tocar, eu posso ou conseguir continuar ela completa, ou eu posso utilizar esse conceito, esse conhecimento, para jogar nas próximas músicas ou nas músicas que eu já toco. E aí eu identificava erros. Eu identificava ou que eu fazia um acorde errado, uma sequência de acorde errado, ou eu percebia que eu estava fora da escala, por incrível que pareça, né? Ou eu estava só sujando a música demais, né? Fora da escala no sentido de, tanto de tu fazer isso, falta dedo para tu conseguir dar sequência, que aí chegava um ponto que falta dedo, aí tu tinha que pular, entendeu? Por exemplo... Olha, e sujou já, viu? Se eu esqueço, olha... E geralmente quem está tocando com vício faz isso, olha... Olha, e quanto sujou já? Agora olha só, estou fazendo do jeito que a gente ensina... Já limpa muito! Mas para o César, isso aí é só quando eu começar a treinar, estudar bastante, fazer aquela coisa toda, assim, não sei o que, entendeu? E começa a fazer paranoia, né? Ah, isso é para quem já toca há tantos anos como tu toca? Ah, é porque quem quer ser profissional? Não! Você vai ver, você que está iniciando do zero, por exemplo, está me assistindo agora, tem um link abaixo desse vídeo aqui, que você tem a oportunidade de começar do zero hoje mesmo. Eu coloquei o módulo introdutório do programa Acordeonistas Autênticos, tá? Não é exatamente os mesmos vídeos, as mesmas aulas, mas é o mesmo conteúdo, tá? São outras aulas com exatamente o mesmo conteúdo num curso que se chama Primeiros Passos no Acordeon. Você pode começar agora, tá? Ele está com valor, se eu não me engano, promocional. Entra aí, que tu vai ver. Se ele tiver com valor promocional, compra na hora. Se ele não tiver, compra também, porque eu não sei se ele vai ficar aberto por muito tempo. Mas o fato é o seguinte. Eu fui buscar pessoalmente, tive que levar laçaço, porque eu não tinha recurso disponível, e além de não ter recurso disponível, não tinha uma cordeon, não tinha uma internet boa, não tinha computador, não tinha nada, não tinha dinheiro. Como é que eu consegui evoluir? Foi muito mais difícil. O fato é que você não precisa demorar tanto, você não precisa ter tanta dificuldade como eu tive. Você tem muita coisa pronta, gravadinha, bonitinha, só pra você seguir passo a passo. O fato é o seguinte. Foi lutando desse jeito por anos, quebrando a cara muitas vezes. O que é quebrar a cara? É tu ir pra uma apresentação e tu tocar faltando dedo. Tu vai sujar o negócio, vai ficar feio. Hoje, se eu vejo aqueles vídeos, eu não me envergonho, porque eu sei que era um processo evolutivo. Mas se eu não tivesse evoluído, eu não sei, se eu não tivesse evoluído, tem gente que não evolui e acha que tá legal, que tá bonito. Mas se eu não tivesse evoluído, eu, César Filho, eu ia olhar praquilo e ia ficar com vergonha. Por muito tempo eu olhava praquilo que eu gravava na época, que eu tocava, eu ficava assim, meu Deus do céu, que bosta que eu fiz. Por que que eu fiz isso? Eu ficava com isso na cabeça.